Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Pensamento apresentam o livro Orange, Meditações de Oxo, de Oxo, narrado por Alexandre Merck. Oxo é um místico contemporâneo que, como muitos outros místicos, não escreve livros, mas fala e transforma a vida de milhões de pessoas por meio de sua experiência. Suas palestras originais estão disponíveis em inglês, em seu formato original, e foram posteriormente transcritas em forma de livros. As palestras de Oxo não são palestras intelectuais ou informativas, mas sim uma oportunidade para se experimentar a meditação e o relaxado estado de alerta que reside no centro dela. Este audiolivro é a narração de um livro compilado de várias palestras de Oxo sobre esse assunto. Oxo explica seu jeito de falar, por isso pode ser uma boa ideia acrescentar à introdução esta citação, pois ela explica tudo resumidamente. Ouvir minhas palavras serve para criar um estado cada vez mais meditativo em você. Eu não falo para ensinar alguma coisa. Eu falo para criar algo em você. Esse é simplesmente um dispositivo para você ficar em silêncio. Eu não tenho nenhuma doutrina. Minha fala é, na verdade, um processo de deshipnose. Apenas me ouvindo, aos poucos, bem aos poucos, você vai se libertando de todos os programas em que a sociedade o forçou a acreditar. Copyright, Fundação Internacional Oxo. Oxo é uma marca registrada da Oxo International Foundation. A maior alegria na vida O primeiro ponto é saber o que é meditação. Tudo mais é consequência. Não posso lhe dizer que você deveria praticar meditação. Posso apenas lhe explicar o que ela é. Se você me entender, estará em meditação. Não existe nenhum deveria relacionado a ela. Se você não me entender, não estará em meditação. O que é meditação? Meditação é um estado de não-mente. É um estado de pura consciência sem nenhum conteúdo. Em geral, sua consciência está exageradamente atulhada de lixo, como um espelho coberto de poeira. A mente é um tráfego constante. Por ali pensamentos estão passando, desejos estão passando. Lembranças estão passando. Ambições estão passando. É um tráfego constante, dia após dia. Até mesmo quando você está dormindo, a mente está funcionando, está sonhando. Ela ainda está pensando. Ainda está cercada de preocupações e ansiedades e se preparando para o dia seguinte. Nos subterrâneos, uma preparação está em curso. Esse é o estado de ausência de meditação. A meditação é justamente o oposto. Quando não há tráfego e os pensamentos cessam, nenhum pensamento passa, nenhum desejo se agita. Você está absolutamente em silêncio. Esse silêncio é meditação. E nesse silêncio, a verdade é conhecida. Nunca de outra maneira. Meditação é o estado da não-mente. Você não pode descobrir a meditação por meio da mente, porque a mente perpetuará a si mesma. Você só pode descobrir a meditação colocando a mente de lado, ficando sereno, indiferente, desidentificando-se dela, percebendo a mente fluir, mas sem se identificar com ela, sem achar que você é ela. Meditação é a percepção de que você não é a mente. Quando a percepção fica cada vez mais profunda em você, muito lentamente surgem alguns momentos. Momentos de silêncio, momentos de espaço puro, momentos de transparência, momentos em que nada se agita em você e tudo fica sereno. Nesses momentos serenos, você saberá quem é você e conhecerá o mistério desta existência. Chega um dia, um dia abençoado, em que a meditação se torna seu estado natural. A mente não é natural. Nunca se torna seu estado natural. Mas a meditação é um estado natural, o qual perdemos. Ela é o paraíso perdido, mas o paraíso pode ser recuperado. Olhe nos olhos de uma criança. Olhe e perceberá imenso silêncio e inocência. Toda criança vem num estado meditativo, mas tem de ser iniciada nos caminhos da sociedade. Ela precisa que lhe ensinem a pensar, a calcular, a raciocinar, a argumentar, a usar palavras, linguagem, conceitos. E muito lentamente, ela perde contato com sua própria inocência. Fica contaminada, poluída pela sociedade. Torna-se um mecanismo eficiente e deixa de ser humana. Tudo o que você precisa é recuperar esse espaço. Você o conheceu antes. Assim, quando pela primeira vez souber o que é meditação, você ficará surpreso, porque surgirá em você a forte impressão de que já a conhecia. E essa impressão é verdadeira. Você a conheceu anteriormente, mas se esqueceu dela. O diamante está perdido num monte de lixo. Mas, se você conseguir desenterrá-lo, novamente encontrará o diamante. Ele é seu. Ele não está realmente perdido. Foi apenas esquecido. Nascemos como meditadores e, depois, aprendemos os caminhos da mente. Mas nossa natureza verdadeira permanece oculta em algum lugar lá no fundo, como uma subcorrente. Qualquer dia, cavando um pouquinho, você descobrirá a fonte ainda fluindo. A fonte de águas límpidas. E a maior alegria na vida é encontrá-la. Meditação não é concentração. Meditação não é concentração. Na concentração, há um eu se concentrando e um objeto no qual ele se concentra. Existe uma dualidade. Na meditação, não há ninguém do lado de dentro e nada do lado de fora. Não se trata de concentração. Não há divisão entre interior e o exterior. O interior flui para o exterior. O exterior flui para o interior. A demarcação, o limite e a fronteira deixam de existir. O dentro está fora. O fora está dentro. Trata-se de uma consciência não dual. A concentração é uma consciência dual. É por isso que ela leva ao cansaço. É por isso que, se você se concentrar durante 24 horas, precisa tirar umas férias para descansar. A concentração nunca pode se tornar a sua natureza. A meditação não cansa. Não o esgota. Ela pode estar presente nas 24 horas do dia. Dia após dia. Ano após ano. Ela pode se tornar eternidade. É, ela própria. Um relaxamento. A concentração é um ato. Um ato da vontade. A meditação é um estado de ausência de vontade. Um estado de inação. É relaxamento. A pessoa simplesmente se abandona em seu próprio ser. E esse ser é o mesmo de todos. Na concentração, a mente funciona a partir de uma resolução. Você está fazendo algo. A concentração vem do passado. Na meditação, não existe uma resolução por trás. Você não está fazendo nada em particular. Está simplesmente sendo. Ela não tem passado. Não está contaminada pelo passado. Não tem futuro. Está livre de qualquer futuro. Ela é o que Lao Tzu chamou de Wei Wu Wei. Ação através da inação. É o que os mestres Zen dizem. Sentado em silêncio. Sem fazer nada. A primavera vem e a grama cresce por si mesma. Lembre-se. Por si mesma. Nada está sendo feito. Você não está puxando a grama para cima. A primavera vem e a grama cresce por si mesma. Esse estado, no qual você permite que a vida siga seu próprio curso sem querer direcioná-la, sem querer controlá-la, sem querer manipulá-la, sem lhe impor nenhuma disciplina, Esse estado de pura espontaneidade e indisciplinada, é meditação. A meditação está no presente, no puro presente. Meditação é imediação. Você não pode meditar. Você pode estar em meditação. Você não pode estar em concentração. Mas pode se concentrar. A concentração é humana. A meditação é divina. A escolha de uma meditação. Desde o início, encontre algo que lhe agrade. A meditação não deve ser um esforço imposto. Se ela for imposta, estará condenada desde o princípio. Uma coisa imposta nunca o tornará natural. Não há necessidade de criar um conflito desnecessário. Isso precisa ser entendido. Porque a mente tem uma capacidade natural para meditar quando você lhe dá objetos que sejam atraentes para ela. Se você tem mais ligação com o corpo, existem maneiras de chegar a Deus por meio do corpo. Porque o corpo também pertence a Deus. Se você sentir que tem mais ligação com o coração, então ore. Se você sentir que tem mais ligação com a inteligência, então medite. Mas, de certa maneira, minhas meditações são diferentes. Procurei criar métodos que possam ser usados por esses três tipos de pessoa. Muito do corpo é usado neles. E também muito do coração e da inteligência. Todos os três se juntam e funcionam de maneira diferente para cada pessoa. Corpo, coração, mente. Todas as minhas meditações percorrem o mesmo caminho. Elas começam no corpo, passam pelo coração, chegam à mente e depois vão além. Lembre-se sempre, tudo o que você gosta pode penetrar fundo em você. E somente o que você gosta pode penetrar fundo em você. Gostar de alguma coisa simplesmente significa que ela se ajusta a você. O ritmo dela entra em sintonia com você. Acontece uma harmonia sutil entre você e o método. E ao gostar de um método, não seja avarento. Aprofunde-se nele tanto quanto puder. Você pode praticá-lo uma vez ou, se possível, duas vezes ao dia. Quanto mais você praticar, mais gostará dele. Abandone um método somente quando a alegria de praticá-lo tiver desaparecido. Então, a função dele terminou. Procure outro método. Nenhum método pode acompanhá-lo do começo ao fim. Na jornada, você precisará mudar muitas vezes de trem. O método leva até determinado estado. E ultrapassado esse estado, ele não serve mais. Está esgotado. Assim, dois pontos precisam ser lembrados. Ao apreciar um método, aprofunde-se nele o máximo possível. Mas não faça dele um vício, porque um dia, você também precisará abandoná-lo. Se você ficar viciado, então ele será como uma droga. Você não conseguirá largá-lo. Você não gostará mais dele. Ele não estará lhe proporcionando mais nada. Mas terá se tornado um hábito. Você poderá continuar com o método, mas estará se movendo em círculos. Ele não poderá levá-lo além. Dessa maneira, deixe que o prazer seja o critério. Se há prazer, continue. Siga em frente até a última gota de prazer. Ele precisa ser totalmente aproveitado. Nenhuma seiva deve ser deixada para trás. Nem mesmo uma única gota. E então, seja capaz de abandoná-lo. Escolha outro método que novamente proporcione prazer. A pessoa precisa mudar muitas vezes. Isso varia de acordo com a pessoa. Mas é muito raro um único método funcionar por toda a jornada. Não há necessidade de fazer muitas meditações. Pois você poderá acabar fazendo práticas que se confundem. Que se contradizem. E sofrerá com isso. Escolha duas meditações e persista em praticá-las. Na verdade, eu gostaria que você escolhesse uma só. Seria o mais indicado. É melhor repetir muitas vezes uma que combine com você. Então, ela irá cada vez mais fundo. Se você tentar muitas coisas diferentes, um dia uma coisa, outro dia outra, inventar a sua própria poderá criar muita confusão. No livro do Tantra, existem 112 meditações. Você pode enlouquecer. Você já está louco. As meditações não são brincadeiras. Algumas vezes elas podem ser perigosas. Você está jogando com um mecanismo sutil da mente. Muito sutil. Às vezes, uma coisinha que você não estava ciente de que estava fazendo pode se tornar perigosa. Assim, não tente inventar nada nem faça da sua meditação uma miscelânea. Escolha duas e experimente-as por algumas semanas. Quando falo para meditar, sei que ninguém chega lá por meio da meditação. Mas por meio dela, você chega ao ponto em que nenhuma meditação é possível. A criação de um espaço para meditação Se você puder criar um lugar especial, um pequeno templo ou um recanto da sua casa onde possa meditar todos os dias, então não o use para nenhum outro propósito, porque todo propósito tem sua própria vibração. Use esse recanto somente para meditação e nada mais. Então ele ficará preparado e esperará por você todos os dias. Ele o ajudará. O ambiente criará uma vibração particular, uma atmosfera particular no qual você poderá se aprofundar cada vez mais facilmente. É por isso que se criam templos, igrejas e mesquitas. Apenas para se ter um lugar somente para prece e para meditação. Se você puder escolher um horário regular para meditar, isso também será de grande ajuda, porque seu corpo e sua mente são um mecanismo. Se você almoçar todos os dias num horário determinado, seu corpo começará a exigir comida nesse horário. Às vezes você pode até se enganar. Se você almoça ao meio-dia e o relógio estiver indicando o meio-dia, você ficará com fome, mesmo se o relógio estiver errado e for somente onze horas. Você olha o relógio e ele indica a meio-dia. De repente você fica com fome. Seu corpo é um mecanismo. Sua mente também é um mecanismo. Medite todos os dias num mesmo local, à mesma hora. Você criará a fome por meditação em seu corpo e em sua mente. Todos os dias, naquele horário determinado, seu corpo e sua mente pedirão para entrar em meditação. Isso ajudará. Será criado um espaço em você que se tornará uma fome, uma sede. No início, isso é muito bom. A menos que você chegue ao ponto em que a meditação se torne natural e você possa meditar em qualquer lugar e em qualquer horário. Até então, utilize esses recursos mecânicos do corpo e da mente como o auxílio. Isso proporciona a você um clima. Você apaga as luzes, acende um certo incenso no quarto, usa certas roupas, consegue uma certa elevação, uma certa suavidade, tem um certo tipo de tapete, uma certa postura. Tudo isso ajuda, mas não causa a meditação. Se outra pessoa fizer o mesmo, isso poderá se tornar um obstáculo. Cada um precisa encontrar seu próprio ritual. O ritual é simplesmente para auxiliá-lo a ficar à vontade e a esperar. E quando você está à vontade e à espera, acontece. Como no sono. Deus vem até você como no amor. Deus vem até você. Você não pode desejar, não pode forçar. A meditação é uma chave que abre a porta do mistério da existência. Seja solto e natural. Você pode ficar obcecado pela meditação. E a obsessão é o problema. Você estava obcecado por dinheiro e agora está obcecado pela meditação. O dinheiro não é o problema. A obsessão é que é. Você estava obcecado pelos negócios, agora está obcecado por Deus. Os negócios não são o problema. A obsessão é. Você precisa ser solto e natural e não obcecado por algo, nem pela mente, nem pela meditação. Somente então, sem estar ocupado, sem estar obcecado, quando você estiver simplesmente fluindo, o Supremo acontecerá a você. Ao amanhecer, riso, movimento e catarse. Todas as meditações são maneiras sutis de embriagá-lo, de deixá-lo embriagado do divino. O primeiro passo é rir, porque isso estabelece o curso do seu dia inteiro. Se você acordar rindo, logo começará a sentir como a vida é absurda. Nada é sério. Até mesmo as suas decepções são dignas de riso. Até mesmo sua dor é digna de riso. Até mesmo você é digno de riso. Meditação do riso Todas as manhãs, ao acordar, antes de abrir os olhos, espreguice-se como um gato, alongando cada músculo do corpo. Depois de três ou quatro minutos, com os olhos ainda fechados, comece a rir. Durante cinco minutos, apenas ria. No início, você forçará o riso. Mas logo os sons de suas tentativas desencadearão uma risada de verdade. Ria para valer. Poderá levar vários dias até que a risada realmente aconteça, pois não estamos acostumados com esse fenômeno. Mas, passado algum tempo, ela será espontânea e mudará toda a natureza do seu dia. Para aqueles que têm dificuldade em rir a valer ou que sentem que seu riso é falso, Oxo sugeriu esta técnica simples. Cedo pela manhã, antes de você comer alguma coisa, beba aproximadamente um litro de água, morna e com sal. Não pare até acabar de beber e faça isso rapidamente. Do contrário, não conseguirá beber muito. Depois, incline-se para a frente e gargareje para que você regurgite a água ingerida. Será um vômito de água e isso limpará a sua passagem. Nada mais é necessário. Há um bloqueio nessa passagem e toda vez que você quer rir, ele a interrompe. A meditação é um remédio, o único remédio. Assim, esqueça-se de seus problemas e apenas entre em meditação. Na yoga, esse é um procedimento que se precisa seguir. Chama-se purificação necessária. Ele promove uma purificação profunda e proporciona uma passagem muito limpa. Todos os bloqueios se dissipam. Você apreciará isso e sentirá essa limpeza durante todo o dia. A risada, as lágrimas e até mesmo a sua fala virão do seu centro mais profundo. Faça isso por dez dias e terá a risada mais gostosa da região. Meditação da luz dourada Este é um método simples de transformar a sua energia e de elevá-la. O processo deve ser feito pelo menos duas vezes ao dia. O melhor horário é cedo pela manhã, logo antes de você sair da cama. No momento em que você sentir que está alerta, desperto, pratique-a durante vinte minutos, ali mesmo, imediatamente, porque quando você está saindo do sono, está muito delicado, receptivo. Quando está saindo do sono, está revitalizado e o impacto será muito profundo. Quando acaba de acordar, você está menos na mente do que costuma ficar. por isso, há alguns intervalos pelos quais o método penetrará no seu âmago mais profundo. E cedo pela manhã, quando você está despertando, e a Terra inteira está despertando, há uma grande maré de energia estimulante por todo o mundo. Use essa maré. Não perca essa oportunidade. Todas as religiões antigas costumavam orar cedo pela manhã, quando o sol nasce, porque o nascer do sol é o nascer de todas as energias da existência. Nesse momento, você pode simplesmente pegar uma carona na onda de energia que se avoluma. Será mais fácil. Ao anoitecer, será difícil. A energia estará recuando, então você estaria lutando contra a corrente. Pela manhã, você estará indo com a corrente. Você simplesmente continua deitado, de costas, mantendo os olhos fechados. Ao expirar, visualize uma luz intensa entrando no seu corpo através da cabeça, como se o sol estivesse nascendo bem próximo dela. Imagine que você é oco e que a luz dourada está se derramando em sua cabeça, entrando cada vez mais fundo e saindo pelos dedos dos pés. Visualize isso ao inspirar. Essa luz dourada será benéfica. Ela purificará todo o seu corpo e o deixará repleto de criatividade. Essa é a energia masculina. E ao expirar, visualize uma outra coisa. A escuridão entrando pelos dedos dos pés, um grande rio escuro entrando pelos dedos dos pés, subindo e saindo pela sua cabeça. Mantenha uma respiração profunda e lenta para que possa visualizar. Essa é a energia feminina. Ela o aquietará, o deixará receptivo, o acalmará e o fará repousar. prossiga muito lentamente. Ao sair do sono, você pode ter uma respiração muito profunda e lenta, porque o corpo está descansado, relaxado. O segundo melhor horário é quando você estiver voltando a cair no sono, à noite. deite-se na cama e relaxe por alguns minutos. Quando você começar a sentir que agora está oscilando entre o sono e a vigília, exatamente nesse ponto comece novamente o processo. Faça isso durante 20 minutos. O melhor é você adormecer fazendo isso, porque o impacto permanecerá no subconsciente e continuará operando. Se você praticar esse método simples por três meses, ficará surpreso. Não há necessidade de reprimir. A transformação começou a acontecer. Espera pelo nascer do sol. Quinze minutos antes do nascer do sol, quando o céu estiver clareando, observe e espere como se espera a pessoa amada. Muito nervoso, em uma profunda expectativa, muito esperançoso e excitado, e ainda assim silencioso. E quando o sol nascer, continue a observar. Não há necessidade de fixar a vista. Você pode piscar os olhos. Tenha a sensação de que, dentro de você, alguma coisa também está nascendo ao mesmo tempo. Quando o sol despontar no horizonte, comece a sentir que ele está próximo do seu umbigo. Ele se ergue no horizonte e aqui, dentro do umbigo, ele também se ergue, lentamente. O sol está se erguendo ao longe e aqui, um ponto interior de luz também está se erguendo. Dez minutos serão suficientes e depois feche os olhos. Quando você fita o sol com os olhos abertos, ele cria um negativo. Assim, quando você fecha os olhos, pode ver o sol ofuscando dentro de você. Isso irá transformá-lo imensamente. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!